Meu nome é Marcelo Nicolai, eu sou diretor técnico da empresa Agrocom, que é uma empresa voltada ao desenvolvimento, posicionamento e assessoria na área de herbicidas. Hoje eu vim aqui no Herbishow falar sobre a parte de manejo de plantas daninhas em época úmida, que é uma época muito importante do ano, quando eu tenho uma manifestação muito ativa do banco de sementes, de plantas daninhas, e é onde a gente precisa, obviamente, contar com produtos seletivos e que tenham residual e capacidade de fazer esse controle de plantas daninhas até o fechamento da cultura. A cultura favorece no sentido de fechar um pouco mais rápido, mas a intensidade da manifestação do banco de sementes é maior. Então eu preciso de produtos que vão entrar logo após o plantio, logo após a corte da cana, fazer um trabalho seletivo que leve até o fechamento sem presença de plantas daninhas. Se eu lançar uso de um pós-emergente nesse momento, ele também tem que ser seletivo, também tem que ter algum residual e também tem que possibilitar que naquele período menor do ano que eu tenho de mato competição, ela não interfira na produtividade da cultura.